Baltar, tem uma coisa que a galera sempre me pergunta também, que é com relação a ser atleta nas Forças Armadas, né, eu conto muito a minha história na SpaceX, na AMAN, que eu era atleta de basquete, então eu tive a oportunidade de participar da NAI, né, que é aquela competição entre a SpaceX, a EPK e o Colégio Naval, uma competição muito, muito massa aí que acontece, e eu também tive a oportunidade de participar da NAVAMAER, então, que acontece entre a AMAN, a AFA e a Escola Naval, então nos quatro anos de AMAN eu participei também. Como que funciona essa parte de, a parte atlética, né, esportiva, na verdade, de esportiva na EPK? O aluno, ele tem essa possibilidade de fazer parte de equipes desde o primeiro ano, como que faz pra participar, enfim, como que é o treinamento do pessoal que é atleta? Esse treinamento é feito naquela parte que eu falei pro senhor dedicada, no dia, né, dedicada à CEF, a sessão de educação física, né, quando você entra na EPK você tem duas possibilidades, ou você é o que a gente diz, né, sugueiro, né, que é aquele cara que vai pra sua e que não foi apto pra entrar em nenhum esporte ou não quis mesmo, ou você é um atleta de... Sabia não que isso chamava... No exército chama barriga branca, né? Ah, não, lá a gente chama de sugueiro, porque a gente fala, é da suga, né, ali é a educação física inteira correndo, pagando, né, e não treina pra nenhum esporte, né, ou você é um atleta, né, e respondendo já a pergunta que o senhor me fez aí, tem sim como você ser um atleta já no primeiro ano? Inclusive, eles dão muita importância pros alunos que estão entrando no primeiro e no segundo ano, por quê? O cara que tá no terceiro ano hoje, ano que vem não vai estar lá na NAI, né, então eles dão muita atenção pra aquele cara que tá no primeiro e no segundo ano, pra eles poderem desenvolverem bem, né, e estarem na NAI no ano seguinte. O que eu quis dizer é o seguinte, né, é, você pode ir pra NAI nos três anos que você tá lá, mas o mais comum é você ir o quê? Quando você tá no segundo ou terceiro ano, por quê? Aquele cara que tá no primeiro ano, pô, às vezes ele tem um porte físico, né, menos, menos desenvolvido, né, mas isso não... Ainda tá iniciando, muito jovem. Exatamente, só que também tem aqueles que se destacam muito, né, porque tem gente que entra lá, é, já era atleta antes, né, então você ser primeiro ano não te impede de você ser um atleta NAI, né, então... Pra pessoa entrar no esporte é o seguinte, nós temos adaptação, né, conforme eu falei de 21 dias, comumente nós temos a seletiva, né, as seletivas poliesportivas, né, na última semana de adaptação. Ou na primeira semana de aluno, né, é, onde nós temos ali a seletiva, eles dão muita oportunidade, mesmo que você não passe numa seletiva, se você chegar pro mestre lá e falar, pô, mestre, olha só, pô, eu gosto muito de natação, não nada muito bem, mas eu gosto muito, eu quero aprender, quero melhorar. Eles dão a oportunidade de você entrar na equipe, né, não necessariamente você entrar pra ser um atleta NAI, mas pra ser um integrante da equipe de natação, pra você poder fazer natação, né, eu acho isso muito bacana, né, então... O tempo que a gente tem ali pra prática física, né, vai ser destinado também pros esportes, né, que é o tempo ali de 4 da tarde até 6 da noite, né, e aí o que acontece é o seguinte, quando chega uma determinada época do ano, geralmente ali em maio, mais ou menos, né, a NAI geralmente, você sabe aí, geralmente ela acontece ali em setembro, nós estamos ali em maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando tá faltando ali uns 4 meses em maio, junho, mais ou menos, nós começamos a rotina NAI. O que que é a rotina NAI? A rotina NAI ela é aplicada àqueles atletas que se destacam, né, nos treinos, aqueles atletas que, pô, tem uma estrela ali na testa, né, que são bons, são considerados muito bons, né, e esses atletas adentram a rotina NAI. O que que é essa rotina NAI? O cara sai da DE, da divisão de ensino, né, conforme a gente falou ali, meio-dia, geralmente ele sai até antes de acabar, aí ele sai ali no início do último tempo. Ele vai treinar na sessão de educação física ali, né, ele passa ali a parte do almoço ali treinando, não vai pra aquela parada diária que a gente conversou, né, aí depois volta pros tempos da tarde, aí acabou o tempo da tarde, vai pra educação física e, sei lá, ao invés da educação física dele acabar, por exemplo, seis horas da noite, não, acaba oito horas da noite, e aí ele fica safo do pernoite, né, o cara que inclusive entra no, entra na rotina NAI já no primeiro ano, né, ele, a gente costuma falar que ele safou muito, por quê? Porque, pô, é o primeiro ano mais sugado, né, cara, então o cara vai tá safando ali o pernoite, né, Então, a rotina de atleta é basicamente essa. Eu, eu tive, eu tive acesso à Rostina NAI já no meu primeiro ano, né, eu era da equipe de natação em NAPK, né, eu entrei pra Rostina NAI já no primeiro ano, agora já no segundo ano veio essa pandemia, a gente não teve esporte nenhum no terceiro ano, também a gente não tá tendo esporte nenhum por causa disso, né, essa pandemia tá, infelizmente, mudando muito, né, a rotina. E uma coisa legal, tanto da NAI quanto da NAVAMAE, é que ela acontece todos os anos, né, e reveza-se as escolas, né, então, por exemplo, em um ano é lá na NAI, no caso, né, em um ano é no Colégio Naval, outro ano é na ESPCEX, outro ano é na IPK, mesma coisa acontece com a NAVAMAE, um ano é na AMAN, no outro ano é na Escola Naval, e no outro ano é na NAFAMAE. Quando eu fui pra NAI, né, quando eu era aluno da ESPCEX, eu tive a grata satisfação de ir lá pro Colégio Naval, então fui lá, conheci Angra dos Reis, né, a gente costuma falar que, pô, tem o cara sortudo, né, que conhece outra escola, e tem o cara que não tem sorte, que é o cara que quando ele tá na ESPCEX, a NAI é na ESPCEX, então ele não sai pra conhecer nenhum outro lugar, né, então eu tive a oportunidade de conhecer o Colégio Naval, e eu tive a oportunidade de conhecer a AFA e a Escola Naval por conta da NAVAMAE, então é uma oportunidade legal de conhecer as outras armas, conhecer as outras forças, as outras escolas, é um momento bem bacana, né. Uhum, muito bacana, você conhece outras pessoas também? Exatamente. Muito legal a interação que tem entre as forças aí. Show. Show. Show.